A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 46 a 50 Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe Não o proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor Começamos uma nova semana Certamente poderemos acompanhar Muitas discussões, disputas a respeito do poder Vivemos num mundo em que as pessoas se enfrentam Com esta competição pelo poder Nosso Senhor tem a coragem de colocar uma criança Diante dos seus discípulos E lhes diz com muita clareza Entre vocês as coisas não devem ser assim Não se trata de buscar o primeiro lugar Não se trata de fazer competições Mas uma outra competição Vamos ver quem serve mais Vamos ver quem faz o bem em primeiro lugar Uma sadia competição É um bom programa para a semana que está começando Nós vamos ao trabalho Cada um na missão que lhe cabe Tomar a iniciativa do serviço Tomar a iniciativa do perdão Começar aí o encontro das outras pessoas Buscar a reconciliação Há muitos passos E sérios passos A serem dados por todos nós É palavra de vida eterna DesenjeJo É projeto Certo Atual 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 Obrigado.